Música 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 Fevereiro Vejo o que aconteceu Estranilão e como fico eu Eu a louca na história Eu não fiz isso por mal Olha o povo dele ando Porque hoje é carnaval Eu a louca na história Eu não fiz isso por mal Olha o povo dele ando Porque hoje é carnaval Muitos anos, muitos anos se passaram O meu amém E o criador Foi tratando a história Que cabral O catorze me chegou X, seu cabral Cuidado com o chacaré Chacaré Xanguí de mata-feira Se quiser pisar em terra Senão você não vai vencer A missa, o fogo, a ver uma onda Pesada por uma feira Do céu e da batida Tendem terror Chicada, se uma loira pura Chega Corri o céu Em sua nave espacial Chicada, se uma loira pura Chega Corri o céu Em sua nave espacial No gringo grito No gringo veio a independência Carmeleanda Enfinou o céu O seu rumo Contada em uma girafa Cantava nova Tica, tica, tica Bum Tica, tica, tica Bum 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 Tica, tica Tica Bum Mas quem é bum Tica, tica, tica Bum Tica 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 Tica